Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sofisa Direto. É fazer investimento com uma moedinha de R$ 1,00. É possível fazer investimentos no Sofisa Direto a partir de R$ 1,00. Será que vale a pena fazer investimentos junto ao banco Sofisa Direto? É, eu vou mostrar para vocês. E eu vou fazer investimentos também, também vou fazer com real. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos birôs de crédito. Mas, graças à dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser black e conquistar o Américo Express. Mas, nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Gente, para quem está chegando no canal agora, conhecendo o nosso canal, o Banco Sofisa Direto, você pode fazer investimentos a partir de R$ 1,00 nos investimentos do Sofisa Direto, junto à sua conta digital totalmente grátis. A conta digital do Sofisa permite você fazer pagamentos, fazer transferências, tudo grátis. Fazer um Pix, fazer investimentos em renda fixa, renda variável, fazer com que o robô de investimento do Sofisa crie para você uma carteira de investimentos. Tudo é possível junto ao aplicativo do Sofisa Direto. Objetivos também tem no aplicativo do Sofisa. Você pode fazer uma TED para o Sofisa e também fazer depósito via boleto. O valor mínimo de depósito por boleto é de R$ 30,00. E também, você consegue fazer depósito via cheque e imagem. Você preenche o cheque, aplica a câmera junto ao cheque e pronto, o depósito é compensado também junto ao cheque. Ou via Pix, ou via TED também. Saque especial é um tipo de cheque especial que o Sofisa disponibiliza na conta dos clientes que fazem investimentos. E com isso, você tem um juros de cheque especial menor do que os que é praticado pelo mercado. No caso aqui no meu, ele está me oferecendo a R$ 3,62 ao mês e R$ 29,84 ao ano, né? E o F adicional também. Logicamente que um cheque especial de um banco hoje, eles podem cobrar também R$ 2,99, R$ 3, né? R$ 4, R$ 5, até R$ 8% ao mês. Aqui no Sofisa, no meu caso, R$ 3,62. Mas tem clientes que o score, o relacionamento é melhor, pode ser que o juros do cheque especial seja menor para esses outros clientes também, tá certo? Traçando o perfil investidor, você vai fazer os investimentos mais seguros baseado ao seu perfil que você disse que é junto ao perfil investidor do Sofisa. Então, se você é ultra conservador, logicamente que eles vão oferecer para você produtos de renda fixa, né? Então, se você é mais agressivo, vai aparecer para você aqui investimentos de renda variável, tá certo? Vamos então fazer um investimento de R$ 1,00 no Sofisa Direto. Quando você clica em investimentos, vai aparecer robô de investimento. Nosso robô sugere os melhores investimentos. Então, no caso, eu vou fazer uma simulação para você conhecer o robô de investimentos do Sofisa, tá? Ele me trouxe que pode render até R$ 147,49 do CDI, tá? Então, eu posso, no caso, aplicar, trazer o dinheiro, no caso, para o Sofisa. O banco é 637 e a agência é 0001 e o número da conta, que é a sua conta, tá? Quando você faz isso, o Sofisa coloca depósito via boleto ou depósito via cheque. Você pode escolher aqui também. Se eu tivesse já o dinheiro aqui, logicamente, o Sofisa já iria trazer para mim já os valores. Mas vamos fazer uma simulação do robô, então. Reserva de emergência, aposentadoria, eu quero viagem, carro e outros objetivos. Vamos dizer que eu quero reserva de emergência. Então, eu quero reserva de emergência R$ 1.000,00. Aqui ele faz uma simulação, né? De quanto que eu teria por mês e aí eu quero criar o objetivo. Então, o Sofisa me trouxe aqui. Num CDB pré, eu teria que fazer uma aplicação de R$ 333,33, tá certo? Teria uma rentabilidade de R$ 8,14 ao ano. Um CDB com um ano dando 185% com um valor de R$ 333,33 também. E um CDB com liquidez diária R$ 333,34 com R$ 115,00 do CDI, tá certo? Como eu coloquei que eu sou conservador, ele trouxe, no caso, para o emergencial, esse tipo de investimento. Ele separou minha carteira desta forma aqui, tá certo? Se eu quisesse, eu clicaria em continuar. Se eu não concordar, eu posso refazer de novo essa simulação, tá ok? Bem, agora eu vou fazer, então, o investimento de R$ 1,00, conforme eu expliquei para vocês. Vamos clicar aqui em investimentos, aplicar, e aí eu escolho fundos, ações cambiais, multimercado e renda fixa ou renda fixa CDB com liquidez diária pré e pós fixados LCA e LCI, tá? Então eu vou clicar em renda fixa e eu vou escolher aqui o CDB com liquidez diária, tá ok? Primeiro, vamos fazer R$ 1,00 em CDB com liquidez diária, para vocês conhecerem. Ele mostra aqui que eu posso pôr a partir de R$ 1,00 e eu vou mostrar para vocês que é possível. Então, eu coloquei aqui R$ 1,00 e vou clicar em continuar. Clicando em continuar, ele me mostra aqui o saldo disponível e aí eu tenho lá o valor que eu posso agendar e posso fazer agora. Como eu vou fazer agora, vocês estão vendo aí, R$ 1,00 depositado, eu não vou programar nada, eu vou manter do jeito que está lá, hoje mesmo, tá? E vou clicar em continuar. CDB pós, CDI do Banco Sofista, tá bom? Então eu estou fazendo esse investimento de R$ 1,00, que é com liquidez diária, eu posso desgatar a qualquer momento com R$ 115,00 do CDI, tá certo? E o prazo desse investimento, se não mudar nada, é de 3 anos, tá ok? Pronto, está sendo feita a confirmação. Pronto, confirmação feita. Então eu fiz o investimento de R$ 1,00, conforme eu expliquei para vocês. R$ 1,00, uma moedinha, no Sofista Direto. Agora, eu vou entrar em um outro tipo de investimento para vocês conhecerem também. Então eu vou clicar em aplicar, tá certo? Vou continuar em renda fixa. E vou clicar agora em uma LCA, tá certo? Então eu vou clicar em LCA, existe o LCI, o LCA, no caso, aqui o Sofista está disponibilizando o LCA, que não é cobrado taxa para o governo, ou seja, não teria imposto nesse tipo de investimento. Em CDB eu teria que pagar os impostos. Em LCAs e LCIs eu não pagaria o imposto, no caso, são os que o Sofista trabalha, tá certo? Eu vou clicar então em investir, e vou clicar para 3 meses, tá? Vai dar 100% do CDI, tá ok? Então, estou fazendo a aplicação, vou colocar R$1 também, e vou clicar em continuar, tá certo? Lembrando que esse tipo de investimento eu só resgato no vencimento, tá ok? Então, LCA para 3 meses, só resgato esse R$1 após o terceiro mês, tá ok? Se eu colocasse para um ano, só depois de um ano, e o CDB com liquidez diária eu resgato quando eu quiser, tá certo? Vou colocar a senha, confirmei, e vou gerar agora o recibo, tá bom? Então, pronto, LCA também feito, conforme vocês estão vendo. E por fim, eu vou entrar também em um outro tipo de investimento, para vocês conhecerem. Agora eu vou clicar em fundos, tá? Em fundos, aí eu tenho fundo multimercado, fundo de ações, e fundo de renda fixa, né? Vamos clicar em fundo de renda fixa, para a gente conhecer um pouquinho se tem algum valor aqui que dá para fazer um investimento tranquilo para vocês conhecerem. Bem, dentro das condições que eu tenho em dinheiro para aplicar, nós teríamos aqui, no caso, o MAFRE renda fixa, tá? Nos últimos 12 meses, ele está dando aí 2,19. Não é um fundo considerado legal, tá? O risco dele é baixo, está pagando pouco também. A taxa de administração é 0,45, tá ok? E neste caso, ele está rendendo no ano mais que 1,03%. Nos últimos 12 meses, mais 12,19. E no mês, está rendendo 0,28, tá? Então, acaba sendo um investimento fraquinho, praticamente, perante ao que o mercado tem aí disponível, né? Mas, por ser um investimento de valor baixo, e eu quero arriscar um pouquinho, então, eu vou aplicar nesse MAFRE renda fixa, e vou acreditar aqui neles, né? Então, eu vou colocar aqui 100 reais, que é o valor mínimo que ele permite fazer, tá? E aí, acontece, gente. Neste caso, eu estou fazendo uma aplicação nesse investimento da MAFRE. Como esse fundo tem um horário para aplicar, então, ele não permite mais fazer a aplicação nesse horário que eu estou gravando. Então, eu vou agendar ele para amanhã, dia 30, né? E assim, ele vai fazer a aplicação para mim desses 100 reais, conforme eu estou mostrando para vocês. E aí, eu vou clicar em Li Concordo, as condições já tinham lido o contrato desse fundo, tá? E eu vou colocar na minha senha. Feito isso, amanhã acontece, então, o quê? Esse depósito da MAFRE renda fixa, que é um fundo, tá? E eles têm uma taxa de administração de 0,45 ao ano, tá? Pronto. Feito o investimento, amanhã vai acontecer, então, essa aplicação. Vocês viram como que é fácil? Então, assim, você tem um dinheirinho de reserva, tá? Você tem um dinheirinho aí que pode, no caso, ser aplicado. Você pode tanto colocar em CDBs que rende com liquidez diária, você resgata quando você quiser, tá? Como você pode programar, então, seus investimentos para três meses, quatro meses, cinco meses e vai andando conforme tem os investimentos do Sofisa. Quando você viu aqui que eu fiz investimento em LCA, que seria uma opção legal, pois a LCA não tem taxas para o governo, você não paga o imposto, como o caso do CDB, que pode pagar 22,5%, dependendo do prazo que você permite, no LCA você não pagaria. E só para que você entenda, se você pegar o dinheiro e aplicar aí no Sofisa por dois anos, ele vai render 120% do CDI, tá? E sem pagar aquela taxa que existe para poder manter seus investimentos, tá? Então, quanto mais tempo em um CDB você mantém o dinheiro, menor seria a taxa, mas o mínimo que você pagaria era 15%. No LCA você não paga, tá? Então, você fica livre dessa taxa aí. Então, seria interessante, está pagando 120 para dois anos, dificilmente um banco físico manteria um investimento como esse, né? Mas no Sofisa, que já está há anos no Brasil aí, esse banco digital sólido, tá? Um banco sólido, está aí apresentando para vocês os investimentos e a conta digital que não cobra nada. Logo, logo, o Sofisa terá novidades em cartões de crédito, né? Este cartão aqui é um cartão de crédito pré-pago, ele foi desativado pelo Sofisa neste momento, não existe a possibilidade de solicitar esse cartão, mas logo, logo, com certeza, o Sofisa vai estar lançando um cartão de crédito também. Se você quiser abrir a conta digital do Sofisa, você não paga nada, basta você clicar nesse link aqui no canal na descrição e aqui embaixo do vídeo também eu vou deixar o link para vocês abrirem uma conta digital no Sofisa Direto. Só para que vocês saibam, já indicamos para o Sofisa mais de 847 inscritos e membros do canal para abrir uma conta no Sofisa Direto. e todos aí praticamente estão fazendo movimentação e investimentos junto ao Sofisa Direto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos usar o abraço então? Humberto Maciel, um grande abraço! Sara Inácio, um grande abraço! Ana Minichini, um grande abraço! Larissa Armi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!